Transmissão, viu, tudo. No arco. Perfeito. Então, havendo coro legal, declaro aberta a 90ª sessão do ano de 2021. Me dar aos meus pares se há alguma observação em relação ao ato da sessão anterior, da 95ª sessão. O, não havendo observação, declaro aprovada a ata da 95ª sessão. Passaremos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. Recurso 81, pauta judicial, recurso eleitoral número 0600, 795, dígito 22.2020. Pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral, sem prevenção de registro. Dianópolis, desembargador, relator, Eurípio do Carmo Lamonier, vice-presidente e corrigidor. O recorrente, Rogério, vou eleito, decorrido com a ligação com Dianópolis, pelo bem comum. Com a palavra, então, o desembargador Eurípio do Carmo Lamonier. Obrigado, senhor presidente. O voto já foi disponibilizado a todos os pares. Então, vou passar ao resumo. É uma questão envolvendo uma fictícia pesquisa eleitoral. Na zona eleitoral de Dianópolis. Então, trata-se de recurso interposto por Rogério Volney Leite, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por divulgação de pesquisa, sem registro na justiça eleitoral, e, como consequência, o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205. Como se sabe, é proibida a divulgação por qualquer interessado de pesquisa sem o prévio registro das informações obrigatórias. Todavia, pelos elementos constantes nos autos, percebe-se que o recorrente divulgou o suposto resultado de um suposto levantamento de opiniões, sem esclarecer se esses dados foram extraídos de uma pesquisa, de uma enquete, de uma sondagem, ou se foram inventados. Sem a demonstração de que os números divulgados pelo recorrente se referem a uma pesquisa que tenha sido efetivamente realizada, não há como enquadrar a sua conduta nas penas combinadas para a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro dos requisitos obrigatórios. Ademais, cumpre salientar que o entendimento manifestado por esta corte é de que a mera alusão de forma genérica a uma suposta pesquisa não se enquadra no conceito de pesquisa eleitoral não registrada. De outra banda, o meio empregado para a divulgação da pesquisa deve ser o potencial de dar amplo conhecimento ao público em geral. Entretanto, a divulgação da mensagem questionada foi feita pelo aplicativo WhatsApp, apenas em um grupo com 256 integrantes. No julgamento do recurso especial citado em meu voto, o TSE afirmou a compreensão de que para que haja a demonstração da publicidade nesta modalidade de rede social, é preciso o preenchimento de alguns elementos ou sintomas denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, das quais o uso institucional ou comercial da ferramenta digital, propensão ao alastramento de informações, interesses e número de participantes do grupo, finalidade e nível de organização e ou institucionalização da ferramenta, características dos participantes e principalmente do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social, visto que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação como formador de opinião, aumenta a potencialidade da informação para atingir um público diversificado, em ambiente próprio, a manipulação dos interlocutores. Neste aspecto, neste caso específico, embora o número de participantes do grupo seja relativamente expressivo, reputo que não foi demonstrada nos autos a presença de nenhum destes requisitos na mensagem compartilhada pelo recorrente. Assim, sem a presença de elementos concretos da alegada viralização, não é possível a responsabilização pela prática do ilícito eleitoral, visto que a condenação não pode ser amparada em presunção. Portanto, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso eleitoral por ser próprio e tempestivo e, no mérito, estou dando-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a representação e, por consequência, afastar a sanção pecuniária imposta ao recorrente. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Lamonier. Então, em votação, item número 1 da pauta. Em discussão e votação. Alguma divergência? Então, eu vou proclamar o resultado da corte conhece o recurso eleitoral por ser próprio e tempestivo e, no mérito, dar provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a representação e, por consequência, afastar a sanção pecuniária imposta ao recorrente. por unanimidade. O item 2 da pauta, a pedido de sustentação oral pelo advogado das partes interessadas do processo de prestação de contas do Democratas. Assim, eu convido o doutor Ricardo Raag para ingressar na sala virtual e participar da sessão de julgamento. O doutor Ricardo Raag está presente? Está presente. Então, eu passo a palavra a vou fazer a leitura do item 2. O item 2 é a prestação de contas anual número 0600-217-37.2020 em origem Palmas. Relatoria do juiz doutor José Márcio da Silveira e Silva interessado do Democratas advogado doutor Ricardo Raag e interessado a Maria Austriadora se abre a resente. Advogado é o doutor Ricardo Raag. Com a palavra, então, o doutor José Márcio da Silveira e Silva. Agradeço, senhor presidente. É uma prestação de contas do Democratas referente ao exercício de 2019. foram identificadas quatro irregularidades e tanto a SESEP quanto a Procuradoria Regional Eleitoral emitiram parecer pela aprovação com ressalvas das contas. Relatório, senhor presidente. Então, com a palavra o doutor Raag pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelências. Vou fazer uma sustentação rápida. Na verdade, é para reiterar que os itens que foram declarados irregulares pelo parecer técnico, o partido insiste que não há razão de ser. Por exemplo, aqui, começando pelo item 4.3.1, ficou demonstrado que o valor de R$ 9.243,70 foi obrigado, que corresponde a 2,08% do valor total das contas, o partido foi obrigado a efetuar o parcelamento junto à receita de uns débitos tributários oriundos até de uma suspensão anterior do fundo partidário. Demonstrou também o partido nos autos a inexistência de qualquer outro tipo de receita. Então, em virtude de uma possível até suspensão do CNPJ do partido, se viu obrigado a usar os valores do fundo. Por essa razão, entende-se que foi justificada a utilização desse valor. Com relação aos demais itens, 4.3.2, 4.3.3, especialmente esses dois, se refere a algumas notas fiscais que o parecer técnico conclusivo entendeu para não justificativa na emissão das notas. Alguns erros formais, no entanto, nas próprias razões finais, nas próprias alegações do partido, estão demonstradas, tanto a origem dos valores, os serviços prestados e os valores pagos efetivamente. Então, nesse sentido, o partido não concorda com o parecer técnico, no sentido de irregularidade na emissão dessas notas fiscais, de valores diminutos, mas que foi inserido no parecer como uma irregularidade. E, por fim, excelências, há uma alegação no parecer um pagamento de um IPVA de um veículo cujo Detran emitiu o boleto, isso no ano de 2019, e o partido acabou efetuando o pagamento desse boleto. Se ele agora dá isenção, o partido vê que esse erro, na verdade, foi um erro, porque a emissão do próprio Detran emitindo, apesar de ser isento de recolhimento, ocasionou o erro do partido no pagamento. Também que não ensejaria um motivo para a irregularidade do pagamento. Nesse sentido, diante do exposto aqui, rapidamente, o partido entende que as irregularidades apontadas, além de não comprometer as contas, também inexistem, principalmente os itens 4.2, 4.3 e 4.4, pois foram todos justificados. Com relação ao 4.3.1, só reitero as justificativas para argumentar que foi obrigatório efetuar o parcelamento dos débitos tributários, que se originaram, excelências, de falta de recebimento de recursos, inclusive de anos anteriores, que gerou esse débito. E o partido, para não se tornar irregular perante a receita, se obrigou a efetuar esse parcelamento e pagar os débitos. isso está tudo comprovado no processo. Então, nesse sentido, o partido reitera as razões finais, a defesa apresentada, pede a aprovação das contas sem qualquer ressalva, inclusive a devolução desses valores descritos no parecer técnico. No mais, os silêncios, obrigado pela atenção. Rágui. Perfeito, Celeste, concluído. Ah, sim. Concluído? Sim, presidente, concluído. Obrigado, doutor Rágui. Obrigado, eu passo a palavra ao procurador doutor João Gustavo de Almeida Seixas. Obrigado, excelência. Boa tarde aos demais membros da corte, meu prazer advogado, que parabenizo também pela sustentação oral. O Ministério Público Eleitoral, nesta instância, vai manter o que o aparelho foi pela aprovação com ressalva das contas. Doutor João Gustavo, eu devolvo a palavra ao relator, doutor José Márcio da Silveira e Silva. Agradeço, presidente. Sr. Presidente, como foi dito, foram identificadas quatro irregularidades nessa prestação de contas. A primeira, diz respeito ao pagamento de encargos financeiros decorrindo de inadimplência no valor de R$ 9.243,70. O que acontece? Efetivamente, esses partidos têm uma baixíssima representação, depende inteiramente do dinheiro público, que é uma completa distorção da representatividade. São praticamente órgãos estatais, porque não tem existência fora da dependência completa e absoluta do dinheiro público. É uma distorção completa do sistema partidário no nosso país. E, no caso, como o advogado colocou, ele ficou sem receber recurso do fundo partidário, não tinha como pagar, porque depende praticamente integralmente de dinheiro público. Ocorre que a legislação impede a utilização, a legislação é claríssima nesse ponto, impede a utilização de recursos públicos para pagamento de multa e juros decorrente de inadimplência. Então, essa irregularidade é um fato, eles dependem do dinheiro público. Se não tiver dinheiro público, esses partidos não existem. E, veja, não é qualquer partido, é o Democratas, que é um dos maiores partidos que até agora se reuniu, vai ser União Brasil, vai ser provavelmente o maior partido, mas mesmo um partido dessa importância, dessa magnitude, não existe sem dinheiro público, o que é uma completa, é assustador esse sistema que nós temos no país. Mas o fato é que a legislação impede a utilização dos recursos públicos e deve ser considerada irregular essa destinação para pagamentos de multa e juros decorrente de inadimplência. Em relação ao valor de R$ 600,00, que foi glosado pela Secretaria de Contas por conta de falta de comprovação, efetivamente, o partido comprovou que se tratava de despesas feitas pelo senhor Dorival Eduardo da Silva para alimentação e despesas em corridas em viagem, ele é o secretário executivo do partido, em viagem ao norte do Estado, então, considerei essa despesa comprovada. Outro item, senhor presidente, é a questão de despesas com hospedagem. Efetivamente, nas notas não foram inseridos os nomes dos hóspedes e a legislação é bem clara na resolução 23.546, no artigo 18, inciso 3, que diz a comprovação dos gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do hóspede e, efetivamente, não houve essa identificação, então, portanto, a irregularidade remanesce. Por fim, há essa questão do pagamento de IPVA de veículo próprio no valor de R$ 453,33. O partido alega, fala, ora, eu recebi a cobrança do Detran de Tocantins e paguei. Ocorre, senhor presidente, que o TSE tem entendimento que o IPVA as entidades, as agremiações partidárias gozam de imunidade tributária, então, que esse IPVA não seria devido por conta da utilização do veículo de respeito às finalidades próprias do partido político. Então, essa despesa é indevida segundo a orientação do TSE. cito no voto precedentes nesse sentido. Apesar dessas irregularidades apontadas, o valor que alcançou apenas R$ 10.804,03, o que representa o percentual de 2,43% do total recebido do fundo partidário. E são despesas que não apontam no sentido de má-fé ou outra coisa. São despesas que impõem a devolução do partido, mas não maculam a rigidez das contas. Devem ser apenas objeto de determinação para devolução ao horário. Então, nesse sentido, senhor presidente, estou acolhendo os pareceres tanto da Secretaria de Contas quanto da Procuradoria Regional Eleitoral e votando no sentido de aprovar com ressalvas as contas do Democratas relativas ao exercício financeiro de 2019, sem prejuízo de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional com recursos próprios dos valores adivinhos do fundo partidário aplicados irregularmente no valor de R$ 10.804,03, devidamente atualizados. E já até adianto, senhor presidente, que como o próprio advogado falou e aqui eu reforcei, essas decisões que nós tomamos e que a própria legislação impõe, que é a devolução com recursos próprios, torna-se quase impossível, porque os partidos não têm recursos próprios, eles dependem inteiramente dos recursos públicos. Então, a gente impõe essa determinação, mas sabe que na hora da execução vai ser difícil. você vê, no caso aqui, senhor presidente, só para contextualizar, as receitas deste ano foram no valor de R$ 444.502,91, sendo que, desse total, R$ 444.000 foram oriundos do fundo partidário e recursos próprios, que na verdade não é recursos próprios, foram apenas recursos oriundos de aplicação financeira, foram os R$ 502,91, ou seja, nenhuma pessoa física no Estado do Tocantins contribuiu para o Democratas, nenhuma pessoa física. Então, que recursos próprios seriam esses que teríamos para executar esse acordo que vier a ser adotado pela Corte? Então, é uma situação que causa um certo assombro, e daí nós vemos a quantidade de mais de 30 partidos que temos, e a sanha por cada vez mais os valores do fundo partidário serem aumentados, já está em mais de R$ 5 bilhões, querem levar ainda mais esses valores. Mas, desculpa por esses comentários, senhor presidente, só para contextualizar, porque chama sempre a minha atenção essa situação, mas é o voto, então, senhor presidente. Obrigado, doutor José Marcos. De ordem, presidente. Quem quer falar? O presidente é o advogado, Ricardo. Doutor, só questão de fato. De ordem, porque o nobre relator falou que acolheu a exclusão de um item, e na declaração de voto ele acolhe na integralidade os pareceres da procuradoria. Eu me confundi aqui. Não, eu acolhi, acolho, então, em parte, mas isso não está, não voto, só falei, mas eu só excluí o valor de 600 reais, que foi do do senhor secretário executivo. O item 4.3.2, eu excluí esses 600 reais. Ah, então, seria acolhimento em parte, né, excelência? Sim. Sim, perfeito, obrigado. Acolhendo o mérito, né, a aprovação com ressalvas, mas só excluí esses 600 reais. Bom, então, eu vou passar a acolher os votos de forma geral, alguma divergência, alguém deseja se manifestar? Todos aprovam o voto? Perfeito, então, por unanimidade, a corte aprova com ressalvas. senhor presidente, peço perdão, eu só queria fazer uma pequena ponderaçãozinha, o, como foi bem dito pelo relator, não existe, nesse caso, uma fé, mas a legislação tributária é muito clara e muito rígida no tocante à prestação de contas, embora a gente reconheça que não existe uma fé do partido, a jurisprudência da corte e do próprio superior, do Tribunal Superior Eleitoral é nesse sentido, então, é só parabenizar o doutor relator, também o advogado, pela sua manifestação, mas existe um regramento muito rígido nesse tocante, é só isso, acompanhe integralmente o relator, desculpe, senhor presidente. Obrigado. Faz alguma manifestação? Está havendo? Então, vamos proclamar o resultado, a corte vota no sentido de aprovar com ressalvas as contas do Democratas dentro do Tocantins relativa ao exercício financeiro de 2019, nos termos do artigo 46, inciso 2, da resolução do TSE número 23, 1546, de 2017, sem prejuízo de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional com recursos próprios dos valores ativos do fundo partidário aplicados irregularmente no total de R$ 10.804,03, devidamente atualizados. Por unanimidade, então, a corte decide aprovar com ressalva nos termos do voto do relator. Eu agradeço a presença do ministro advogado neste julgamento, doutor Ricardo Rádio, e peço o solicito que se dirija para a sala virtual e espera destinada aos advogados. Muito obrigado, doutor Ricardo. Boa tarde a todos, obrigado. O próximo item é o recurso eleitoral número 0600-447, dígito 28, ponto 2020, prestação de contas de candidato a cargo a vereador. A origem de Taguatinga, topantins, a relatoria do juiz José Maria Lima, recorrente, Fabiola de Oliveira Rodrigues Costa. Com a palavra, então, o relator doutor José Maria Lima. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, o juiz eleitoral desaprovou as contas da candidata e a falha grave aqui que levou a essa desaprovação foi o recebimento de doações estimadas de forma irregular. Um advogado e uma médica fez doação de adesivos santinhos segundo a prestação de contas. Ocorre que não há qualquer prova de que efetivamente esse valor tenha sido desembolsado ou foi este valor mencionado que tenha sido desembolsado e pelos doadores pessoas físicas. Então, o valor de 1.380 reais. Então, a falha é recebimento de doações estimáveis de forma irregular. Eu estou votando no sentido de manter a sentença que desaprovou as contas. Perfeito. Obrigado, doutor Zé Maria. Em discussão, o item 3 da pauta. Então, a sentença não só desaprovou como determinou o recolhimento ao verário do valor de 1.380 reais. Perfeito. Então, discussão o item 3. Com a divergência? Não? Então, a corte vota pelo conhecimento do recurso por ser próprio investido no mérito nega movimento para manter as contas da campanha de Fabiola Rodrigues Oliveira, Fabiola de Oliveira Rodrigues Costa nos termos do voto do relator. O item 4 da pauta, recurso eleitoral número 066797, dígito 37.2020, também prestação de contas de candidato a cargo vereador a origem Araguatins, também da relatoria do doutor José Maria Lima, recorrente Magno Cardoso de Souza. Com a palavra, então, doutor José Maria Lima. Seu presidente, nesse caso é um tema já bastante visto e aqui pacificado, é depósito em dinheiro na conta, sem saber quem foi que depositou. Já é algo bastante pacífico aqui, o valor também de 1.380, a sentença foi para desaprovar as contas e o meu voto é no sentido de negar aprovimento e manter a sentença. Doutor José Maria, em discussão número 4 da pauta da relatoria do doutor José Maria Lima, alguma divergência? a corte vota pelo conhecimento do recurso por ser próprio de prestígio e do mérito nega aprovimento nos termos do voto do relator. O item número 5, prestação de contas anual número 0600, 147, dígito 54, ponto 2019. A origem Palmas, a relatora juíza da Alice Feitosa Sudbrak, interessado Partido Comunista do Brasil, PCdoB, interessado Nézio Fernandes Medeiros Júnior, interessado Adorineide do Santos Rodrigues Assunção, interessado Ivulide Lira Aguiar Cunha, interessado por último Carlos Elias Benevides de Oliveira. Uma palavra à doutora da Alice Feitosa do Brasil. Obrigada, presidente. O relatório e o voto já foram disponibilizados, assim farei um breve resumo dos fatos. Os autos tratam-se de prestação de contas anual da Comissão Estadual do Partido Comunista do Brasil, referente exercício financeiro de 2018. Em seu parecer conclusivo, a sessão de contas eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo apontado a existência de três inconsistências. Quais sejam impropriedades 1. A ausência de apresentação dos estratos bancários impressos, suprida pela existência dos eletrônicos. As irregularidades, omissão do registro de receitas e gastos relacionados à manutenção e funcionamento da agremiação partidária. E três, a ausência de apresentação de peças obrigatórias. Pois bem, no tocante à primeira impropriedade, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º, da resolução 23.546 de 2017, a mencionada falha qualifica-se sendo de natureza meramente formal, motivo pelo qual em seja somente ressalta. Quanto à segunda irregularidade apontada, tem-se que o PC do B não conseguir sua prestação de contas, quaisquer tipos de gasto ou mesmo receitas estimáveis em dinheiro, seja com a manutenção e o funcionamento de suas instalações císicas, seja com o pessoal ou mesmo serviços jurídicos ou contábeis. É entendimento consolidado desta Corte que a existência e registro de partidos junto à justiça eleitoral traz isto o exercício de alguma atividade partidária e que dessa maneira torna imprescindível registro de gastos ao menos da doação estimável dos serviços consistente de manutenção, conservação, funcionamento e limpeza da sede. Quanto à omissão na apresentação de peças obrigatórias, muito embora não tenha o condão por si só de causar a desaprovação das contas quando analisada no conjunto com as demais irregularidades e impropriedades nos conduzem à desaprovação destas. E a entendimento desta Corte igualmente que na ausência de repasses oriundos do fundo partidário não deve ser aplicado a sanção prevista no capítulo do artigo 37 da lei 9.096 de 95 qual seja a devolução da importância apontada como irregular e aplicação da multa de até 20%. Diante do exposto acompanhe o parecer técnico do órgão de contas desta Corte e a manifestação da adulta procuradoria regional eleitoral e voto pela desaprovação das contas do órgão de direção estadual do Partido Comunista do Brasil PC do BTO referente exercício financeiro de 2018 nos termos do artigo 46 inciso 3 da resolução TSE 23 546 de 2017 é com o voto senhor presidente obrigado doutora Zalícia então em discussão o item 5 da pauta alguma divergência não então por unanimidade a conta e voto pela desaprovação das contas do órgão da direção estadual do Partido Comunista do Brasil PC do B relativos exercícios financeiros de 2018 nos termos voto da relator por unanimidade agora passemos a pauta administrativa o item 6 é o 6 número 0013 925 dígito 75 2021 apresentação do relator aguardente da corrigidoria regional eleitoral do Tocantins Aurel de Palmas relator desembargador do Carmo do Carmo Lamonier vice-presidente e corrigidor interessado corrigidoria regional eleitoral do Tocantins Aurel de Palmas gostaria de citar com a palavra agradeço senhor presidente não passarei um resumo aqui do que foi apresentado senhor presidente tenho a honra de apresentar o relatório anual de atividades da corrigidoria regional eleitoral conforme determina o artigo 25 inciso 19 do nosso regimento interno as atividades do primeiro semestre foram conduzidas pelo desembargador Marco Vilas Boas a quem tive a honra de suceder e que com sua atuação brilhante deixou um legado de inovação competência e responsabilidade foram diversas as ações relevantes executadas durante o ano dentre as quais cito inspeção em 28 das 33 zonas eleitorais do estado realização de cursos elaborados pela corrigidoria voltados para as zonas eleitorais tais como usos de ferramentas do ELO curso de atendimento ao cidadão uso do Infodip curso sobre atuação do oficial de justiça entre outros disponibilização de ferramenta de estatística processual do PJJR do primeiro grau implantação da nova sistemática de funcionamento do núcleo de apoio processual ao primeiro grau com o assessoramento jurídico em dez zonas eleitorais durante todo o segundo semestre e por fim a criação da central de atendimento virtual ao eleitor do estado do Tocantins que certamente se tornará referência para todos os demais TREs do Brasil essas atividades senhor presidente só foram possíveis devido ao apoio incondicional da presidência e da diretoria geral deste tribunal razão pela qual deixo os meus agradecimentos a vossa excelência desembargadora Alvesio e a toda a sua equipe quero também agradecer a toda a equipe de servidores da corrigidoria regional eleitoral que sempre estiveram prontos para cumprir qualquer missão dada a corrigidoria possui uma equipe de excelência por isso quero deixar meu muito obrigado para esta equipe nota 10 desta forma senhor presidente apresento o relatório de atividades da corrigidoria relativamente ao ano de 2021 para a ciência de vossa excelência registrando mais uma vez meu agradecimento a todos muito obrigado senhor presidente bom esse relatório que o desembargador Euripo Zamunier acaba de apresentar é um relatório para conhecimento da corte então só para esclarecer não será submetido a voto é um relatório para dar publicidade quero parabenizar o desembargador Euripo Zamunier e toda a sua equipe e servidores da corrigidoria pelo brilhante trabalho desenvolvido no ano 2021 cujas ações principais seguem elencadas nesse substancioso relatório que vossa excelência acabou de submeter a apresentação da segunda corte que merece destaque do desembargador de Alamunier nesse contexto a atuação da corrigidoria diante do cenário de pandemia 19 da covid-19 de forma inteligente inovadora e dinâmica e em parceria com a presidência desse tribunal garantiu a manutenção de serviços eleitorais tendo como foco o atendimento eficiente efetivo e eficaz do eleitor partidos políticos e advogados do Estado do Tocantins por fim e advogados senhores membros da corte eleitoral eu quero por isso em nome desta corte eleitoral ou seja regional eleitoral congratular com vossa excelência advogado Alamunier pelo trabalho exitoso realizado até então e reitero que a presidência do tribunal está à disposição para prestar todo apoio necessário às ações e projetos presentes e futuros da corrigidoria regional eleitoral parabéns devagador pelo relatório muito obrigado senhor presidente muito obrigado pelo empenho e pelo apoio bom vamos passar então para a próxima pauta se alguém quiser fazer uso da palavra a palavra será franqueada em relação ao item 6 eu me adiantei senhor presidente eu gostaria também de parabenizar o desembargador Alamunier pelo trabalho incansável à frente a corrigidoria juntamente também com toda a equipe e sucesso também no próximo ano e avante né desembargador muito obrigado isso aqui eu quero compartilhar com toda a minha equipe aqui que tem sido incansável já desde a época que eu teria o desembargador marco das ruas a gente vê que a corrigidoria tem dado feito um trabalho proficiente frente a essa essa corte eleitoral muito obrigado senhora Ana Paula senhor presidente eu também gostaria de parabenizar apesar do pouco tempo que estou compondo a corte mas pelo relatório apresentado quero apresentar né as minhas a minha admiração completa porque o desembargador tem sido uma pessoa que me surpreendeu pela sabedoria pela simpatia e agora por conduzir esse trabalho tão bem feito e assim eu parabenizo o senhor e toda a sua equipe muito obrigado doutora delícia eu só gostaria de me associar as palavras que já foram ditas também em homenagem ao desembargador que sempre continuando o belíssimo trabalho que ele já fez aqui é de todos conhecidos aqui no TRE antes como presidente agora como corregidor e cumprimentando mais uma vez pelo excepcional trabalho parabéns muito obrigado muito obrigado doutor Márcio muito obrigado da minha parte também desembargador apresento os meus parabéns meu reconhecimento e faço peço licença para fazer minhas palavras já ditas e além disso dizer a vossa excelência que o que precisar que estaria à disposição muito obrigado muito obrigado a gente sabe pode contar com o seu apoio de todos os demais colegas muito obrigado senhor presidente também vou ser muito breve em razão dos compromissos e enfim é sempre uma alegria uma satisfação e o desembargador Euripides é sinônimo para nós todos de eficiência no desempenho de sua função sua seriedade o seu compromisso então deixo aqui também meus parabéns e faço minhas palavras a todos os colegas do desembargador muito obrigado muito obrigado muito obrigado pela manifestação obrigado a todos pela manifestação e vamos passar o item 7 o item 7 é processo administrativo número 0600 235 dígito 24 ponto 2021 trata-se de devolução de servidor a origem colina do doutor pretino do juiz doutor jose março da silveira e silva o interessado é o juiz da quarta zona eleitoral e a interessada é gila n de lima com a palavra então doutor doutor jose março da silveira e ser obrigado senhor presidente a servidora pediu para retornar ao quadro dela no poder executivo na secretaria de segurança pública de tocantins e o juiz anuiu ao pedido ministério público também foi ouvido não se opôs a devolução a jurisprudência desta corte é no sentido de que tendo a anuência do juiz eleitoral é possível essa devolução antes de cumprido o prazo então estou votando no sentido de deferir o pedido de revogação da requisição da servidora para que retorne ao seu órgão de origem com efeitos retroativos ao dia 29 de novembro de 2021 é o voto senhor presidente obrigado doutor José Márcio então em votação o item 7 da pauta administrativa da relatoria do doutor José Márcio alguma então por unanimidade a corte defere o pedido de revogação da requisição da servidora Rilaena de Lima para que retorne ao seu órgão de origem com efeitos retroativos ao dia 29 de novembro de 2021 por unanimidade bom terminada a pauta ainda não terminamos estou trazendo mesa mais uma questão para a gente decidir aqui para a deliberação desta corte nós temos aqui a necessidade estamos com a necessidade de designar três juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que versarem sobre descumprimento da 1.154 par-97 lei das eleições e que forem dirigidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins assim que implementou o disposto no artigo 96 parágrafo terceiro da lei número 9.154 barra de 1997 subimento a apreciação da corte e os nomes dos seguintes magistrados para exercer a função de juiz auxiliar relativamente às eleições gerais de 2022 o juiz da propaganda eleitoral então os nomes são os seguintes desembargadora Jaqueline Adorno de La Cruz Barbosa juíza Edisandra Barbosa da Silva Lourenço e o juiz Antônio Paim Brobe esclarece que após aprovação dos nomes pelo plenário se for aprovado a designação será formalizada mediante ato da presidência do tribunal indaga meus pares se aprovam se há alguma objeção se querem se manifestar de qualquer forma a palavra está aberta Sr. Presidente isso é uma questão eu fico honrado com a sua indicação aceito o encargo mas eu acho que eu fico então daí em razão dessa que constar na lista eu fico impedido de me manifestar com relação a isso me dá com a excelência Sr. Presidente está sem o áudio desculpa desculpa doutor Paim então como eu entendi vossa excelência está se julgando impedido para participar da votação por ser candidato não é isso? isso excelência isso Sr. Presidente obrigado eu me abstenho então em razão disso mas aceito a indicação de vossa excelência perfeito então que o secretário que o secretário faça registrada na ata o impedimento declarado aqui do doutor abstenção melhor dizendo do doutor Antônio Paim só para informar orientar a votação nós temos os nomes aqui da desbagadora Jaqueline com o fim do mandato de cada um deles desbagadora Jaqueline termina o mandato 25 de nove de 2023 desbagadora Maísa termina o mandato 10 de 12 de 2023 Luiz Ademar Alves Pimenta o mandato termina 26 de 5 de 2022 Luiz Adissandra Barbosa da Silva o mandato termina 10 de 6 de 2023 José Márcio Bacelos Gostas o mandato termina em 26 de 2023 também e doutor Antônio Paim Bola Brog cujo mandato termina 9 do 6 de 2022 aí me veio essa esse despacho aqui da presidência para para escolha dos nomes né todos são excelentes nomes não tenho a menor dúvida mas eu tenho que escolher alguns aqui né só três ouvir a propaganda então está em discussão os nomes que eu acabei de dizer desbagadora juiz Adissandra Barbosa e juiz Antônio Paim Brog lembrando que doutor pai Brog ficará até nove dos seis e dois e dois e três alguma eu aprovo senhor presidente de acordo também também de acordo de acordo excelência de acordo de acordo senhor presidente perfeito então aprovado os nomes do juiz desbagadora Jaqueline Adorno da Cruz Barbosa juiz Adissandra Barbosa da Silva Lourenço e doutor Antônio Paim Brog então eu não havendo fico designado para exercer a função de juiz auxiliar deste tribunal a partir de janeiro de 2022 até a diplomação dos eleitos da diplomação dos eleitos magistrados desbagadora Jaqueline juiz Adissandra Barbosa Silva Lourenço e juiz Antônio Paim finalmente consulto meus pares se há mais alguma questão a ser tratada nesta sessão senhor presidente só um questionamento a respeito dos procuradores auxiliares a partir de quando seria a indicação e o exercício de suas funções porque também há salvo em dano três procuradores que vão atuar na propaganda no plano de eleições gerais doutor João Gustavo essa questão fica a critério da procuradoria da república mesmo a procuradoria da república que designa e informa o TRE sim sim mas a partir de quando é o mesmo período dos juízes da propaganda deve ser o mesmo período eu como hoje eu pergunto essa pergunta que o senhor está fazendo eu fiz também ao secretário aqui do tribunal a partir de que data né ele falou que há tribunais que designam a partir de janeiro inclusive aqui tem um precedente do desembargador Marco de salvo engano que de janeiro início de janeiro outros tribunais que designam a partir de junho ou julho há duas datas que os tribunais regionais do país escolhem eu escolhi janeiro porque eu entendo assim que a propaganda eleitoral fora de época também é passível de controle e tem que ter esse controle então eu disse que deve ser a partir do primeiro de janeiro primeiro de janeiro por isso e estes nomes que nós acabamos de aprovar serão designados a partir de janeiro justamente por haver essa divergência por exemplo lá em Rondônia eu já também atuei era só próximo dos meados do ano então por isso que eu estou questionando entendeu mas aí sendo em janeiro eu já vou providenciar os nomes dos colégios que vão atuar e aproveitando só e seja que eu não falei na oportunidade mas também em nome do Ministério Público Eleitoral eu dou parabéns aos embargadores e ao Pinti Labunier pelo trabalho em frente à corrigidoria Muito obrigado Dr. João Muito obrigado eu quero estender esse cumprimento à minha equipe da corrigidoria que essa sim tem feito todo o trabalho eu sempre entendi que nós aqui membros da corte às vezes ficamos no piloto automático e dada a eficiência do pessoal que nos acessora de fato é é toda uma estrutura que a gente vê ali a ponta mas sabe que quem está ali é muita gente para dar todo esse suporte a que os magistrados e também o Ministério Público Eleitoral possam atuar com o tempo dessa importante tarefa de conduzir as eleições no país Certo, muito obrigado Bom, então não havendo mais assunto a ser tratado agradeço a presença senhor presidente desculpe desculpe um minutinho só gostaria aqui de expressar a minha gratidão a vossa excelência pela confiança e da indicação e também agradecer aos membros por terem aprovado o meu nome juntamente com a desembargadora Jaqueline e da doutora de Santos muito me honra e a confiança que os ilustres pares depositam na minha pessoa muito obrigado senhor presidente Muito obrigado doutor País parabéns então pela aprovação aqui pela corte de seu nome tenho certeza que o senhor irá contribuir como o senhor tem contribuído para a justiça eleitoral já há um bom tempo pela sua competência pela sua imparcialidade pelo seu respeito ao direito eleitoral a ciência do direito como um todo parabéns tenho certeza que o senhor fará um trabalho excelente juntamente com os demais escolhidos meus parabéns ao senhor nada mais havendo então a tratar eu agradeço a presença de todos declaro encerrada a presença de sessão convocante para a sessão das 10 horas do dia 9 do 12 de 2021 quinta-feira que também será realizada com videoconferência boa tarde mais uma vez a todos muito obrigado boa tarde a todos tchau 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 tchau